E agora a gente fala do Festival Imagine Brasil, que mais uma vez conta com o apoio do SBT Interior. Essa é a quarta edição aqui no país e as inscrições terminam amanhã. O Guilherme Leal tem as informações pra gente. Aqui ao meu lado tá a Débora Lobo, ela que é coordenadora do Festival Imagine Brasil 2018. Débora, fala um pouquinho pra gente, né? Quem pode participar do festival? Oi, Guilherme. Então, o festival é aberto a jovens de 13 a 21 anos, alunos e não alunos do Guri, tá? Não precisa ser aluno do Guri pra participar do Imagine Brasil. Basta ter entre 13 e 21 anos e saber tocar qualquer estilo musical. E como que funciona esse processo de inscrição? A inscrição é muito simplificada, ela é feita pelo site. O site é o seguinte, é br.imaginefestival.net barra. Dentro do site, eles vão preencher um formulário e subir um MP3 da música. Aí, esse material, ele é analisado por uma comissão e desse material todo, são tirados 40 solistas ou grupos que vão participar das semifinais. Tem algum quesito específico que vai ser avaliado? Fala um pouquinho pra gente. Na verdade, assim, o festival, ele é muito diversificado. Então, assim, todos os estilos musicais são aceitos no festival. Não existe critério de estilo, existe o critério de qualidade, né? Então, assim, tem que ser bom. Tem que saber tocar, né? Criatividade, inovação e técnica. Legal. E quais os prêmios, né? Quem participar vai poder ganhar o quê no festival? Nos prêmios, a gente tem primeiro e segundo lugar em dinheiro. O primeiro, 3 mil. O segundo, 2 mil. O terceiro lugar, 1.500. Mas, para os 12 finalistas, existe um workshop, que também é considerado uma premiação para os 12, que é um workshop preparatório, que vai acontecer antes da apresentação final em São Paulo. E para o ganhador em São Paulo, que é um ganhador que vai representar o Brasil na final, na grande final que acontece na Europa, no ano que vem, esse ganhador também participa de um workshop com um artista que ele escolha. Então, esse ano, ano passado, o ganhador foi o Arthur Endo, um violonista brilhante, um jovem brilhante, que fez esse workshop com o Yamandu Costa, que é o ídolo dele. Então, ele se preparou para o Festival Internacional, que vai acontecer esse ano na Holanda, com o Yamandu. Então, são vários prêmios. Tá ótimo, Débora. Muito obrigado, viu, pelas suas informações. Guilherme Leal para o SBT Interior.